Oi gente, Roberto Rigo Biscaro aqui. Eu não embarquei na febre de Desperate Housewives, mas por falta de tempo e oportunidade do que interesse. Porque tem uma série menos conhecida, do Mark Cherry, que chama Devious Maids, que eu adorei. É uma espécie de novelão, é soap opera misturado com telenovela. Então tem bastante personagem latino e eu achei muito divertido. Quando a Globoplay colocou Por que as Mulheres Matam no catálogo, eu dei uma chance. Até porque tem a Lucy Liu, que na série Elementary, eu gostava muito mais da Watson dela do que do Sherlock Holmes. Então eu falei, vou ver os 10 episódios. Antes de comentar com mais vagar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço. Bom, é uma farsa, é uma série irônica, uma comédia ácida e bem farsesca. A gente percebe até pela abertura, que é feita em quadrinhos, são mulheres assassinando os seus maridos. E é uma história, em princípio, muito bem bolada, porque ela se passa na mesma casa, só que em três décadas diferentes. Tem uma história que se passa em 1963. Então é uma daquelas esposas domesticadas que saíram nos anos 50 para agradar os maridos. E aí ela descobre que ele está tendo um caso com uma garçonete. E ela, então, resolve fazer amizade com o garçonete e blá blá blá. Não vou falar muito, senão perde a graça. Na segunda história, que foi a minha favorita, porque tem a Lucy Liu, mas não só por isso, se passa em 1984. Parecia que eu estava vendo dinastia, dynasty. Acho que é a parte que o Mark Cherry mais se divertiu, porque a Lucy Liu é uma socialite, na época era yuppie, se chamava, que se veste da maneira exagerada dos anos 80. E tem um marido britânico e ela descobre também que esse marido está traindo. Só que ela é super dinheirista e tal. E a terceira história se passa em 2019. Então já é uma coisa mais moderna. É um casal biétnico, ela é negra afro-americana, e ele é branco, e ela é bissexual, e tem uma namorada. É um relacionamento aberto. Só que quando ela traz essa moça, Jade, para casa, o marido também se apaixona e começam os problemas. Acho que é isso que eu posso falar, senão vai perdendo a graça, porque, embora chegue por que as mulheres matam, a maneira como elas vão matar e quem elas vão matar, e por que elas vão matar, não vai ser tão óbvia como a gente poderia supor, a partir do primeiro episódio, quando as coisas estão bem colocadas ali, para a gente ver. Olha, gente, eu achei assim, na maior parte do tempo, é uma diversão bastante leve, é uma sátira, que, portanto, fica entre a farsa e o novelão norte-americano, a soap opera. De vez em quando, eu achava que a trilha sonora incidental era momento mais dramático, mas tinha aquela trilha que é bem característica de farsa, de filmes e coisas de humor mais ácido, que eu achava que tinha um descompasso, sabe, entre as duas, entre essas duas coisas, mas, de forma geral, eu achei legal. A história que mais demorou para eu gostar foi a terceira, foi essa de 2019. Eu achei chato, para mim, começou a ficar divertida mais ou menos até, acho que depois do sexto, que aí vira uma coisa meio atração fatal, fatal attraction, assim, porque essa Jade vai mostrar realmente quem ela é. E eu achei, assim, uma risada, não sei se é intencional ou não, mas uma risada que eu dei é que no final das contas, essa terceira história, que é a mais modernete de todas, é a que acaba tendo o final mais conservador, o que diz muito sobre muitas coisas. Mas, de forma geral, eu achei legal. As trajetórias dessas mulheres, elas acabam se cruzando, assim, se tangenciando no último episódio, aliás, o desfecho, que vai culminar em morte, eu não estou dando spoiler, porque as mulheres matam. é muito bem feito, porque daí, como é na mesma casa, claro, as ambientações estão diferentes, são décadas diferentes e tal, mas eles dão um jeito de que os três desenlaces aconteçam muito bem coreografadamente, numa longa sequência, em que as coisas acontecem tudo mais ou menos ao mesmo tempo agora, só que a gente sabe que são três épocas diferentes. e o roteiro dá um jeito de, pelo menos, por alguns segundos, essas mulheres, ou pelo menos as que conseguem, se conhecerem. Eu acho assim, como um passatempo, eu me diverti bastante. Do Mark Cherry, eu ainda acho Devious Maids bem mais divertido, mas essa aí é muito legal também. E, especialmente, no meu caso, a história da Lucy Liu, até porque eu sou fã daquelas novelonas norte-americanas dos anos 80, tipo Dinastia, Dallas, aqueles vestidos, assim, eu falei, nossa, parece a Alexis, ou parece a Swellen Ewing. Eu achei muito legal, muito divertido mesmo. Quem sabe, no futuro, eu dê chance a Desperate Housewives, mas acho que é meio longa, e eu queria comentar outras coisas aqui no canal. Vamos ver, vamos ver o que acontece. Vida, espero, que seja longa. Tchau, gente!